Música Dizer que Deus é como é só mais um jargão No desespero até eu até lembrar de Deus Me ama então esquece os seus projetos pra viver os meus Experiente nessa história de amor Quem ama mata tudo e segue o seu Senhor Não diga que me ama e espera o povo O galo nem cantou Deixa eu te ensinar o que é amar No dia eu te mostrei o que é amor Mandei alguém ouvir em seu lugar E seu culo da vida o rejeitou E para com essa história de dizer Que errar é um caminho pra prender O homem distorceu o amor Amar é confiar e obedecer Dizer que Deus é como é só mais um jargão No desespero até eu até eu lembrar de Deus Me ama então esquece os seus projetos pra viver os meus Experiente nessa história de amor Quem ama mata tudo e segue o seu Senhor Não diga que me ama e espera o povo O galo nem cantou Deixa eu te ensinar o que é o amar Um dia eu te mostrei o que é lá no amor Mandei alguém morrer em seu lugar E seu olhar e o teu rejeitou E para com essa história de dizer Que errar é um caminho pra prender O homem distorceu o amor Amar é confiar e obedecer Me ame mais que tudo Me ame mais que o mundo Acima de tudo Vem mergulhar no meu amor Me ame mais que tudo Me ame mais que o mundo Acima de tudo Vem mergulhar no meu amor Vem mergulhar no meu amor Vem confiar no meu amor Me queira mais Me ame mais Confie mais